Fala ZBrushes, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zib Class. Eu sou o Clóvis Silva e hoje é mais um vídeo sobre dica rápida de ZBrush. E a dica de hoje não poderia ser outra, que é a apresentação do meu novo curso de ZBrush, Introdução ao Zmodeler. É com muito carinho que eu venho aqui apresentar para vocês o meu curso. O intuito desse vídeo é apresentar ali a grade curricular, falar para vocês como vai funcionar um pouco dessas aulas e mostrar para vocês aqui a página do curso também. Então, começando aqui, eu queria informar para vocês o seguinte. O curso é dividido em sete sessões. É um curso muito rápido. Aqui ele tem sete sessões e ali estão as aulas propriamente ditas. Aqui embaixo tem a visão geral do curso. E ele está informando aqui para você. É um curso bem rápido, cerca de quatro horas de aula só para você. Então, é um curso bem direto para mostrar para você as principais ferramentas do uso do Zmodeler para você se habituar ali e começar a modelar seus personagens ou seus objetos em hard surface aqui dentro do ZBrush. Ele é uma parte de modelagem poligonal que faltava dentro do ZBrush. E foi incluído desde a versão 4R7. E é deveras interessante para se trabalhar dentro do ZBrush com ele. É muito prático, muito intuitivo. A função dele é essa mesmo. A função é ele ser bem prático para você conseguir trabalhar tão rápido quanto você estivesse esculpindo. Então, voltando aqui nas aulas. A primeira sessão é a sessão de introdução. Aqui é o vídeo promocional. Deixa eu rolar ele aqui. É a aula inaugural, que é onde eu falo sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu falo aqui também essa parte que é uma parte de introdução. Vamos dizer assim, de links que você pode entrar em contato comigo, se conectar comigo. Aqui é como funciona a plataforma, como será o curso. Eu explico ali como será o curso. E como baixar a versão trial do ZBrush por 45 dias. Ok? Nas próximas sessões, aqui na segunda sessão, é uma parte de introdução ao programa mesmo. São três aulas aqui. Inclusive tem a aula de como você faz para você inserir, vir aqui no ZBrush. Vira aqui no ZBrush e você tem aqui o Initialize, que está dentro do menu Tool. E você pode inserir primitivas aqui, de uma outra forma. E eu explico tudo isso aqui, lá naquela aula, como você faz para inserir primitivas através do Initialize. Ok? E voltando aqui na sessão 3, na sessão 2, a gente tem aqui o Zmodeler com Polygroups e Doneoff. Então aqui eu explico como trabalhar com os Polygroups junto ali aos Zmodeler e o Action que está lá dentro do Zmodeler menu, Doneoff. Aí você vai vir aqui, vai assistir essa aula e vai saber a função dele. É muito importante. E partindo para a terceira sessão, terceira, quarta e quinta sessão, a gente fala aqui sobre os Actions que estão dentro aqui do Zmodeler menu. Se você apertar a barra de espaço, por exemplo, aqui tem os Polygons Actions. Tem também, se você posicionar em cima de uma Edge, tem os Edge Actions. E você tem aqui também os Point Actions. Então eu falo de vários Actions que estão aqui dentro desse menu do Zmodeler. E não só os Actions, mas também os seus Targets e seus Modificadores. Então é de vários interessantes essas aulas aqui para você aprender de forma rápida e direta. Então aqui dentro de cada sessão 3, 4 e 5, estou falando aqui de cada um dos Actions, de cada componente, que é o componente Polígono, Edge e Point ou Polígonos. Aqui está como Polígonos, lá está escrito como Polígonos, mas são Polígonos, Arestas e Vértices. E a sessão 6, que é uma sessão onde eu falo sobre como você trabalha o Dynamic Subdivision com o Zmodeler. É também importante essa aula porque você vai ter uma pré-visualização ali do que pode ser a sua peça ali subdividida antes de você ir lá e fazer a subdivisão de malha tradicional do ZBrush. E a última sessão é uma parte de bônus, onde você tem os bônus aqui de descontos do curso, sobre descontos para outros cursos que eu tenho e também outras coisas que posso vir aqui e incluir. Inclusive, esse curso não está finalizado. Eu vou colocar aqui outras aulas, eu vou atualizar aqui o curso, principalmente com exercícios práticos, que é para você ir praticando e se habituando com essas ferramentas que o Zmodeler oferece aqui dentro do programa do ZBrush. Aqui está a minha apresentação e eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês, é que se você vier aqui embaixo, em mais, ver mais, você pode vir aqui. Se você clicar aqui no meu perfil, vai abrir essa janela aqui e caso você tenha interesse em mandar uma mensagem privada para mim, é só você vir aqui e enviar uma mensagem. Aqui estão minhas redes sociais também, que você pode entrar em contato comigo e os cursos que estão, meus cursos que estão publicados aqui dentro da Udemy. Ok? Para finalizar, essa aqui é a página do curso, para você adquirir o curso, ele está com um preço promocional, que é um preço promocional de lançamento, R$19,99. Esse preço vai até só sábado, dia 13, se não me engano, sábado agora, dia 13, se não me engano, para você adquirir esse curso com um preço bem acessível, que é de R$19,99. Ok? Então é só você vir aqui, já está aqui com o cupom, é o preço promocional, adquira o quanto antes, porque vai acabar, ele vai voltar para o preço normal, né, que é praticado dentro da plataforma da Udemy. Então, eu sugiro a você que, se você tem interesse em aprender o Zmodeler, quer aprender essa ferramenta do ZBrush, é agora a sua chance de conseguir esse curso por um preço promocional. Ok? Eu te agradeço por você ter ficado aqui até o final nesse curso, quero lembrar você que, se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, clique lá em joinha se você gostou, também clique lá se você não gostou, preciso saber se esse vídeo foi bom, porque eu posso melhorar cada vez mais, como eu sempre falo. compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ajude a comunidade Zibclass a crescer cada vez mais, para ajudar mais pessoas a aprender esse programa incrível que é o ZBrush. Aqui também estão os links das minhas redes sociais, os links para os meus outros cursos, aqui dentro da Udemy, e também está lá o link para o grupo do Facebook do canal Zibclass. Vai lá, se inscreva no grupo também, lá no Facebook, poste os seus trabalhos, para você receber críticas, para você crescer cada vez mais também. Ok? Também aqui embaixo está o link para você se inscrever lá e adquirir a minha interface customizada no ZBrush. Se você não conhece a minha interface customizada no ZBrush, eu vou te mostrar agora, só um minuto. Essa aqui é a minha interface customizada no ZBrush. Eu customizei ela especificamente para mim, claro, mas aqui nessa interface estão as principais ferramentas que eu utilizo para esculpir os meus trabalhos aqui dentro do ZBrush. Se você gostou dessa disposição dessas ferramentas aqui dentro do ZBrush, aqui embaixo está o link para você ir lá, clicar, se cadastrar e baixar essa interface e instalar aí no seu computador. Ok? Agora sim, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, obrigado galera! Até mais! Tchau, tchau!